Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a redução dessa TV Reduziu a corrente de LED, correto? A TV foi consertada Colocados os LED ao bolso Ela usa dois barramentos de 6 LED em cada barramento E os LED é de 6V, correto? Vamos fazer a redução, gente, vamos lá Vou adiantar o vídeo Vamos pegar para vocês o modelo Olha lá Modelo TV TCL L32 S4900S Bem, essa televisão usa dois barramentos de alumínio Cada barramento tem 6 LED LED 6V Você pode usar até os barramentos até os LED, quer dizer, da LG LED de 6V de 2W Ou seja, 1.8 1,8 LED 6V Esse são são o modelo de LED que eu usei nela Tá certo? 6V O positivo lá do fino, correto? Esse LED que estou usando aqui dá na LG e dá também na SEMP A redução é feita no único lugar Vou primeiro fazer para vocês a medida E diante do soquete do LED Lá está ligado, hein, gente Você vai colocar a ponteira do positivo do teste A positivo do teste no vermelho A negativa do teste no branco O celular só tem dois fios E aí você vai ver a medida como é que ela está se comportando Mas para isso seria bom você colocar a imagem nela, tá? Pois televisão sem imagem ela mede de uma forma e com imagem mede de outra forma Estou colocando aqui o cabo de imagem Tem televisão que com imagem ela aumenta mais a voltagem Aí você faz a regulagem aí redução corre para o abraço achando que está tudo bem e na hora que você colocar a imagem ela vai subir porque você fez uma redução ela sem imagem Acreditou que estava tudo bem e não estava Então coloque a imagem na TV para confirmar que a sua redução foi um sucesso Você está com Deus em eletrônica Tenho um prazer e gravar esse conteúdo E vamos para a frente que atrás vem gente Está aí o nosso multímetro Vou fechar um pouco mais Está aí Colocar o positivo no positivo Pronto, já mediu aqui 77 76,9 Olha 76,9 Ela deu 77 na golinha Como vocês estão vendo aqui Está o resistor aí 3 resistores perto desse diodo do retificador O diodo não toque nele só nos 3 resistores Só puxar aqui a câmera para trás um pouquinho Vamos para o trabalho Vamos lá Eu sempre gosto de usar uma salda Agora é bom também você usar uma lupa Viu Usar uma lupa como eu aqui Vamos lá Vamos tirar todos Deixa eu ver se você tem que dar de ligada para confirmar Está de ligada A salda ajuda você a tirar o resistor fácil Tirei um já Tirei o outro Ou use salda Bom, pode usar salda Tirei um já Tirei um já Obrigado. O seguinte, aqueles resistores que nós tiramos lá, removendo do lugar, lá ao lado deles não tem nenhum número, resistor número fulano, resistor número ciclano, não tem não. E são resistores de zero, correto? Resistores de zero, são praticamente como um jump, são quase direto. Tá aí, estão todos os três ali, tem um zero bem em cima, resistor de zero. Vocês têm que tirar todos os três, tá lá, tá? Ele é igualmente esse daqui, ó, que você tá vendo aí, ó, bem no centro da tela. De zero, você pode tirar todos os três e correr pro abraço e pronto, correto? Então vamos pra frente que atrás vem gente, vamos lá gente, vamos terminar aqui o serviço. Outra coisa, ela também é uma TV Smart TV, uma TV bem boinha, ela é boa de imagem, é Smart, completinha, tá? Então vamos pra frente que atrás vem gente, vamos lá, vamos terminar o serviço. Pronto. Já foi feita a redução. Veja só lá. Você pode olhar aí, ó. Os três resistores que estavam lá naquele local lá foram removidos, ó. Um, dois, três. Aqui tinha um daqui, ó, tinha um aqui, outro aqui e outro aqui. Onde é que eles estão aqui, ó? Um, dois, três. Tá todos os três aí, resistorzinho. Beleza? Aqui eu fui só jogar aqui uma saudinha, mas pra nada, nada a ver não, viu? Vocês lembram quando foi que deu? 77 ponta alguma coisa, 77 voos, 75 e aí ficou 77. Vamos medir agora, pra vocês verem o que aconteceu. Liguei. Vamos colocar o nosso multímetro aí. Vai começar com 69.2, né? Tá lembrando disso? Se vocês tão lembrando, né? Caiu o teste aqui, ó. É um reflexo danado que a ave maria, esse reflexo, atrapalha qualquer profissional, viu, gente? Esse reflexo aí deixa qualquer um doido. Pronto. Pois é, não? Tá ligado aqui. Posso brincar aqui, não. Vou vacilar aqui. Eu que pego a descarga, vem aqui. Aí é onde o cara tá. Rapaz, ave maria. Tá certo aí. Deixa eu medir agora. Colocar a ponteira do teste vermelha no vermelho do fio do soquete. E a preta do teste no branco. Agora eu vou ligar a TV. Liguei no pau, hein? Olha, 64, ó. Tá em 69, começava. Ela começava com 69. Começou com 64. Tá vendo como é o negócio? Olha aí, gente. Estabilizou. Estava em 77 volts. Realmente ela ficou lá. 75, 8, alguma coisa. Aí terminou ficando em 77. Como você viu. Acima de 6 volts. Em cima da sua especificação. E agora estabilizou em 67.3. Agora você tem uma televisão de vergonha aqui. Uma televisão que não vai queimar os leis, alterar e nada. E fica boa. Deixa eu só... Ela tá ligada já? Tá com a imagem aí? Eu não vou nem tirar aqui o cabo da imagem. Vou só soltar bem aqui essa tampa. Ela tá ligada já. Eu não faço conselho de televisão nenhuma sem fazer redução. Por quê? Eu aprendi, gente. E eu sei como é que funciona. Eu sei como é que funciona isso aqui. Olha aí a imagem da atrasão. Agora me diga se essa imagem ficou com a imagem ruim. Confirme aí você. Tá aí, gente. A imagem da televisão. Só o milho de boiado. Deixa eu ligar aqui o flash. Pronto. Tá aí, gente. A televisão funcionou. Vocês estão com Deus em eletrônico? Se inscreva aí. É um prazer passar esse conteúdo pra vocês. Gente, conserte a televisão. Não tenha medo, não. Coloca a LED ao bolso. Se você achar que é demais, compra o kit de barramento, gente. Do Mercado Livre. Faça a troca de kit de barramento. Agora, meu amigo, não esqueça de não reduzir, não. Se reduza. Vai ter durabilidade. Você vai dormir mais sossegado. Seu cliente vai amar isso aí. Tá bom? O dia que é esse. Um abraço e tchau. Fui. Se inscreva também. Não esqueça de se inscrever no nosso canalzinho. Dê seu joinha. Seu joinha. Fala a pena, tá? Divulga nosso canalzinho pra todo mundo. A família em geral. Pros amigos. Meu abraço. Deus usando eletrônico. Pra toda a população do mundo inteiro. Fui.